E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, vem sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o FL né rapaziada Novo jogo, sensação do momento onde tá todo mundo esperando e ansioso pelas novidades e pelo seu lançamento Já foi confirmado que no próximo dia 27 teremos enfim um trailer de gameplay do jogo né rapaziada E muitas pessoas estão ansiosas e como nós para enfim sabermos do que que se trata né rapaziada Enfim, vermos com os nossos olhos, já que aquelas primeiras imagens do Lukaku não animou muito a rapaziada né cara Então vamos esperar o dia 27 pra termos umas imagens mais conclusivas e completas sobre o jogo Mas nesse vídeo iremos falar sobre o modo carreira e seus modos online Porque já foram perguntados sobre a possibilidade ou não de termos modo carreira presente no jogo De termos modos offline e coisas do tipo e eles responder, esclarecer pra comunidade Se isso tem ou não chance de estar acontecendo e eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje Então lembrando rapaziada que esse vídeo ele é patrocinado pelo OneFootball Então se você curte futebol e quer ficar por dentro de todas as notícias O OneFootball é o lugar certo né rapaziada As temporadas brasileiras de futebol, tanto Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão Já chegaram ao seu final, mas você pode ficar por dentro de todas as notícias De quem vem e quem sai do seu time e do coração Fique por dentro de todas as notícias não só do seu time Mas de muitos outros times brasileiros e também dos times da Europa Agora que tá rolando a Copinha é bem legal pra você ficar por dentro de tudo que acontece Na Copa São Paulo de Futebol Júnior E também acompanhar das principais ligas europeias ao vivo e de graça na palma da sua mão Então baixe o aplicativo no primeiro link na descrição e o melhor de tudo, de graça cara Então não perca tempo, venha fazer parte e venha ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o FL como já foi o nosso último vídeo aqui do canal né galera E sim, é um jogo que é muito esperado por muitas pessoas E principalmente pelos fãs de pés que eu falei pra vocês Os fãs de pés é sim a comunidade que está mais ansiosa e também receosa com esse jogo né galera Porque tem aquele medo sempre de uma nova decepção De mais uma vez quebrar a cara com o game de futebol Já que a rapaziada que normalmente joga o FIFA anualmente não se decepcionou tanto assim com o FIFA 22 né rapaziada Porque seguiu a mesma proposta dos anos anteriores Uma boa parte não gostou Mas a maioria acredito eu que achou ok né rapaziada O grande problema foi o pés Que a galera sempre estava acostumada a receber um tipo de conteúdo Mudou bruscamente de um ano pro outro E infelizmente de forma completamente grotesca né rapaziada E sim, como eu já falei pra vocês em um dos vídeos mais recentes Foi confirmado que no dia 27 teremos uma gameplay completa e oficial do UFL né rapaziada E muitas pessoas sempre me perguntam Bom Manoelba, e como que serão os modos de jogo com a possibilidade de aparecer modos offline Como serão os modos online inclusive né rapaziada Muitas pessoas me perguntam isso constantemente E sim, inclusive a própria Striker já falou sobre a possibilidade de serem incluídos modos offline Já que é uma das maiores perguntas da comunidade e dos fãs que estão esperando Aguardando ansiosamente por esse jogo era Bom Strikers, qual a possibilidade de termos modo carreira no jogo Que é o que a rapaziada mais quer saber né Que ao lado dos modos online os modos carreira sempre fazem grande sucesso em jogos de futebol A resposta deles foram as seguintes né rapaziada A pergunta foi a seguinte Há algum modo offline planejado? Modo carreira? Então eles falaram não só especificamente sobre modo carreira Mas modo offline em geral Mas especificaram o modo carreira na sequência E foi respondido o seguinte Estamos muito focados em nosso amado Em nosso modo de jogo principal Que é online Há uma grande quantidade de infraestrutura que precisa ser executada corretamente Para tomar o jogo estável Mas o FL terá um modo offline que você poderá jogar com amigos Então basicamente os modos offline do jogo se bastarão ao que? Ah, como eu falo Modos offline para jogar com amigos Eu acredito que será assim no mesmo ambiente Player 1, Player 2 com dois controles Então isso se baseará no modo offline do FL Então por exemplo Seu amigo vai na sua casa Você baixa o FL que será free to play também E vocês poderão jogar caso você tenha dois controles Foi isso que eu entendi O modo offline pelo menos o que eles falaram a momento será isso Nada sobre modo carreira Nada sobre modo parecido com modo carreira jogador, treinador e coisas do tipo O único modo offline que teremos disponíveis É sim Partida rápida, Player 1 vs Player 2 offline É isso que terá basicamente Então não teremos modo carreira Infelizmente era algo bem legal que poderíamos ter Mas teremos outros jogos recebendo esse ano Que teremos modo carreira Alguns jogos com um pouco menos de visibilidade Mas sim é sempre legal a gente darmos essa atenção Tá rapaziada Porque o FL tá aí Vamos esperar pra ver o que vai acontecer O eFootball nos decepcionou muito E tem muita pouca perspectiva de melhora Pelo menos a curto prazo Então pelo menos já que o eFootball não nos dar uma luz Eles já falaram basicamente O que será O futuro do eFootball Mas pelo menos na minha opinião Não me dá grandes esperanças de muitas melhoras Tá rapaziada Então sim Eu vou dar uma oportunidade Para o FL Até para o FIFA Que eu tô jogando muito em live O FIFA tô jogando muito mais o FIFA do que o PES dessa vez Porque o FIFA 22 me apresentou um jogo novo Pelo menos Se não for um jogo completamente novo É sim um jogo que Agrade Que tenha modos Que tenha conteúdo Pra ser jogável Coisa muito diferente do eFootball Que a gente raramente joga em live Tá ligado Raramente mesmo Cara Pelas faltas de conteúdo Pela gameplay Que não me agrada Tá ligado Então sim rapaziada A gente tá tendo que ver Algumas outras opções no mercado E a bola da vez É o UFL Rapaziada Mas e aí Você que é fã de PES Você está ansioso Para esse UFL Você está ansioso Para receber esse novo jogo Da Strikers Você acha que vai vir Algo positivo Ou está receoso Assim como É Esteve Com o lançamento Do eFootball Rapaziada Deixa aqui nos comentários A sua opinião O vídeo de hoje foi esse Eu vou tentar dizer Sim rapaziada Agora é sério Trazer o vídeo de assim Já não Tá Vou fazer esse esforço Para trazer de assim Já não Para o canal não ficar Completamente parado Dessa vez Cara Eu vou parar De ficar prometendo E sim rapaziada Se não amanhã Depois de amanhã Já terá vídeo novamente Isso é uma garantia Para vocês Mas para você também Que curte Me acompanha lá Nas lives da Booy Que está aqui Na descrição A gente faz live lá Todo santo dia Rapaziada Curte pra caramba O conteúdo que a gente Está trazendo lá A gente joga vários jogos Vocês ganham premiações Acompanhando as lives Tudo gratuito Então Dá uma assistida lá Dá uma moral Tá ligado Está aqui na descrição Tenho certeza Que vocês vão curtir Pra caramba Rapaziada Ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma Informação Que eu tenho Para trazer para vocês Nos próximos dias Ação Tchau Tchau